Fazer brega é não ter pudor, não ter pudor. Assista a show! Ela tá atrás do cara aí pra se dar bem Passou o dia inteiro falando no cara aí E não sabia o que ia encontrar O sonho dela é encontrar um cara aí Que faça sua vida e sua mente devirar de amor Ela tá atrás do cara aí pra se dar bem Ela tá atrás do cara aí que passa bem Ela tá atrás do cara aí pra namorar Ela tá atrás do cara aí pra se casar Passou o dia inteiro falando no cara aí E não sabia o que ia encontrar O sonho dela é encontrar um cara aí Que faça sua vida e sua mente devirar de amor Passou o dia inteiro falando no cara aí E não sabia o que ia encontrar O sonho dela é encontrar um cara aí Que faça sua vida e sua mente devirar de amor A sua vida melhora 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 A sua vida melhora